Que fim levou os atores que interpretaram a Sindel e o Macy em Caravana da Coragem? Sumiram, né não? Bom, essa e outras curiosidades do filme Caravana da Coragem eu vou contar neste vídeo bonitão aqui. Will na área, sejam bem-vindos a PW, a Protocolo Will. Caravana da Coragem é o típico filme que se você assistiu enquanto você era jovem, enquanto você era criança, era perfeito. Depois aí é só pela nostalgia mesmo. Mas ele cumpre o propósito pra faixa etária. O filme foi dirigido por John Cort e roteirizado por George Lucas e conta a história de dois irmãos e seus pais que ficam presos em Endor, depois que sua nave cai no planeta. Logo no início eles são separados, os pais foram capturados pelo monstro Gorax e os filhos, a Sindel e seu irmão mais velho Macy, são capturados pelos Ewoks, que acabam cuidando das crianças e logo depois se conhecem e aprendem a se comunicar. No fim das contas, eles partem numa missão pra resgatar os pais. E é basicamente esse o roteiro do filme. Caravana da Coragem é um spin-off da franquia Star Wars. E o motivo disso ter acontecido é muito simples. Porque quando Star Wars apresentou os Ewoks na franquia, eles fizeram muito sucesso entre as crianças. Aí foram lançados dois filmes pra TV. Caravana da Coragem e sua sequência à Batalha de Endor. E além disso, os Ewoks ainda ganharam um desenho animado na década de 80. Se não me falha a memória, eu nunca assisti. Eu tenho quase certeza, vai. Quem assistiu, deixa aí nos comentários pra eu saber se vale a pena. Apesar de Caravana da Coragem ter sido lançado entre O Retorno de Jedi e A Ameaça Fantasma, o filme tem sua história contada entre os filmes O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi. Mas fala sério, nós estamos acostumados com os filmes fora de ordem de Star Wars, né? Eu vi algumas informações de que os filmes de Caravana da Coragem não são canônicos. Mas, sendo canônicos ou não, sinceramente, eu acho que não faz a menor diferença. A única coisa que faz diferença é um like seu nesse vídeo, um comentário falando o que realmente acha sobre Caravana da Coragem. E, é claro, só mais um inscrito, o que já torna o vídeo excelente. Esse inscrito pode ser você. Se você se inscrever, deixa um recado falando que você é esse novo inscrito. Beleza? Vamos continuar com as curiosidades, porque tem coisa legal pra falar pra vocês. Antes de Caravana da Coragem existir, George Lucas permitiu que fosse lançado um especial de Natal pra TV em 1978. Um especial pra TV que foi uma vergonha completa. Eu acho que ele tem vergonha disso. Então, aí ele resolveu, queria que Caravana da Coragem tivesse episódios de meia hora e se tornasse uma série de TV. Mas, absolutamente, nenhuma emissora de TV aceitou o projeto. Ninguém quis. Até que George Lucas mudou o tom e pensou em um filme pra TV de duas horas, que foi aceito pela ABC. Daí tivemos esse filme que nem chegou a ter duas horas. Ele se tornou um filme de uma hora e meia. Quando o filme estava sendo gravado, os atores Eric Walker, que interpretou o Macy, e o ator Warwick Davis, que fez o Ewok Wicket, eles estavam ali com seus 12, 13, 14 anos de idade. Por conta da fase escolar, a produção do filme precisou equilibrar as filmagens com a escola e os trabalhos de escola dos atores. A Lucasfilm até chegou a falar que o tempo dos estudantes no set de filmagem foi um grande aprendizado pra ele. Tanto que, durante as filmagens, os dois atores ganharam câmeras próprias pra usarem durante as gravações, durante as tomadas, e aprimorar um pouco mais o conhecimento deles. Warwick até divulgou as filmagens em 2014 em seu próprio canal no YouTube. Quem acompanha os vídeos do canal aqui já deve ter ouvido eu falar de Joey Johnston, que é um designer-chefe da trilogia original de Star Wars. Ele já dirigiu filmes como Jumanji, Jurassic Park 3 e Capitão América. E sim, ele esteve envolvido em Caravana da Coragem. Foi ele que criou a aparência dos Ewoks, com a ajuda do George Lucas, e também lançou um livro infantil baseado no universo dos Ewoks, basicamente no Ewok Thibu. Esse é o nome do cidadão. Essa curiosidade que eu vou falar aqui eu duvido que alguém tenha pego, justamente porque ela é pra quem é um gamer mais atento, mais fuçado, mas é curioso. Vamos lá. No jogo Star Wars Force Unleashed, existem muitos easter eggs do universo de Star Wars. Desde Jar Jar Binks congelado em carbonita até a Millennium Falcon. Mas, na mesma sala de troféus que o Jar Jar Binks está congelado, é possível encontrar a cabeça do Gorax, o vilão de Caravana da Coragem. É meio difícil encontrar ele, porque o jogo de câmeras não colabora muito. É difícil você arrumar um ângulo pra ver ele, mas ele tá lá. Existiu um rumor de que outra atriz iria interpretar a pequena Sindel. Era a atriz Bill Barrymore. Apesar de eu não conseguir confirmar essa informação, eu me pergunto se ela realmente teria continuado sua carreira depois de Caravana da Coragem. E por que eu tô falando isso? Bom, a atriz que interpretou a Sindel no filme, a Aubrey Miller, não atuou em mais nada além dos dois filmes de Caravana da Coragem. Pode estar achando que é o tipo de maldição que eu tô jogando no papel. Pode ser. Ou no talento da atriz. Hoje ela trabalha em uma emissora de TV local da Flórida. E pelo que parece, apenas internamente, como editora. Já o ator Eric Walker não fez tanta coisa também, mas fez mais que a Aubrey Miller. Mas não fez nada importante pra falar a verdade. Hoje ele trabalha mais em podcasts. Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Essa imagem aqui, que vocês estão vendo, é a imagem original do pôster Caravana da Coragem. Mas o que eu vou mostrar pra vocês na tela é ela completamente detalhada. Essa imagem foi divulgada com uma qualidade excelente há uns dois anos atrás pelo artista Drew Struzan, que está por trás das artes de capa dos filmes Star Wars. Pelo menos os clássicos. Aí ele resolveu desenterrar essa arte original lá no seu Twitter. Dá uma olhada só. Mas dá um pôster lindo isso aí. Eu até pensei em fazer um pôster lindo disso aí. Falta dinheiro pra fazer um pôster lindo. Muitos aqui só viram essa arte aí com uma qualidade realmente péssima. Como em capas de VHS ou em pôster desbotado em locadoras. Detalhado assim, é outro nível. O que vocês acharam? Deixem um comentário aí. E comentem também o que vocês acharam. Deu uma escurecida aqui, rapaz. Olha só. Eis, eclipse do sol. Bom, gostaram do vídeo? Gostaram de Caravana da Coragem quando vocês assistiram? Considero o filme canônico na cronologia de Star Wars. Eu espero o seu comentário, o like e a sua inscrição, que é sempre bem-vindo. Ó, acabou o eclipse. Ó, que beleza. Desejo a vocês um ótimo dia, um forte abraço e aguardo vocês nos próximos vídeos do canal. Até mais e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho